O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, aproveitou seu discurso em plenário para fazer um apelo pela vacinação. Na sessão ordinária de terça-feira, 26 de outubro, o deputado alertou quanto às fake news sobre as vacinas e manifestou esperança pelo fim da pandemia. Vacina não tem chip, não altera DNA, não provoca desenvolvimento de AIDS, não fazem perder o brilho dos olhos. Isso são os cientistas que dizem, analisam, as vacinas estão salvando vidas, estão trazendo de volta os abraços, as esperanças, a alegria de viver. Então, nós temos que combater esses fake news, mas além de combater os fake news, dar as condições efetivas para que as pessoas tomem a vacina, tomem a primeira dose, a segunda dose, as doses de reforço, no caso, aquelas disponibilizadas para o público-alvo.